DDD3399111443 A mensagem aparece ali Boa tarde, Nico O que é aquilo ali que eu tava fazendo? O que é isso que esse rapaz fotografou nessa hora que eu tava fazendo isso ali, Lamonier? Eu fiz o... Ah, eu mordi as costas? Eu quero essa foto aí, mordendo as costas, olha lá, ó Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Estamos ligados aqui no programa Manda um abraço pra nós do bairro de Tumalina Carlos aqui, valeu, Nico Olha o Carlos, olha o Carlos Você fotografou e eu mordendo as costas, hein? Ah, não consegue não Próxima Boa tarde, Nico Gosto muito do seu programa Manda um abraço pra todo mundo do bairro Vitória Aqui tá um friozinho Tá friozinho em Valadares, geral, né? É, pelo menos de manhã tem dado uma esfriada boa É Nico, gosto muito do seu programa Você são nota Nosso Deus, Lamonier Mil Não sei o que, um milhão Cinco Eu sou cinco não sei o que lá É É, mais caro que Gabigol Hulk, todo mundo junto O Messi é 500 milhões de euros por ano É, pra jogar fora lá Eu sou mais que ele Quê? Cinco, cinco trilhões Que eu sou? Eu sou mesmo, ele falou Boa tarde, Nico Somos Israel e Isabel do Vila Celeste Em Patinga Eu e minha esposa curtimos muito o seu programa Nico, você anota mil Israel e Isabel do Vila Celeste Sim Próxima Boa tarde, Nico Amo as suas danças Eu nem dançei Você é a nossa alegria Sou Cida de Patinga do Vila Celeste Outro Vila Celeste A nossa audiência No Vale do Aço Tá arrebentando Acho que o Vale do Aço Tá tentando ultrapassar A região do Mocorí De Equitinhonha Tá tipo a concorrência Quem chega primeiro, né? Estou ligadinha Todos os dias no BG Manda um abraço Pra toda a minha família Deus abençoe Você e toda a sua equipe Vocês são top demais A nota é Mil Mais mil E mais mil Três mil Mas eu sou um só aqui Representando, ó lá Mil 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 É Próxima Feijoada? Que que é isso aí? Eu conheço isso aqui de longe, rapaz Petrechos De porco Hã? Isso aqui é vagem, Lamonier? Vagem vem assim, ó Aí você cozinha assim Não conhece, não? Isso aqui é abóbora Isso aqui é pão de queijo Não, isso aqui é pão de queijo Não Isso é batata Pão de queijo De comida Boa tarde, Nico Sou Felipe de Coronel Fabriciano Fala, Felipe Nós estamos zoando aqui, ó Tá na hora do BG Tá na hora do Rango Combinação perfeita Bençãos pra todos nós Abraço Por isso que eu falo Na hora boa Na hora sagrada Chegando pra se comunicar Com você do Leste Com você do Nordeste Olha lá Um feijãozinho preto Com coisas de porco Tem o seu lugar É, Felipe Nesse frio, hein Aí você mexeu Com o meu ponto fraco É um ator O Gabigol É um arro É tipo aquele Como chama aquele Não, aquele Não sei o que Carreteiro Tipo não sei o que Carreteiro É, boa tarde, Nico Sou o Marcos E moro aqui no Bairro Pérola Bora almoçar conosco Você, seu Nota Mil Ô Marcos Ô Marcos, que comida É, que negócio É, o que que tá ali Arroz Carreteiro Isso aqui é uma torta Aqui é banana Rapaz Conheço banana É Hã? Isso aqui é um garfo Aqui é um prato O garmonia também Ao invés de mostrar Isso, falar o que que é Tá falando que é banana 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 Ô Marcos, banana Eu coloco quando Eu não tô gostando Da comida Eu coloco Quatro bananas Catorce Fala comida Ficou boa Ficou ótima É, desceu Com a banana aí Banana e Ovo frito E o Gabigol Tá bravo com o seu equivo O Marcos Pensa no homem Fica bravo Você colocar a banana E comida É, ele fica bravo Comida do menino Rapaz É não, Marcos Você tá doido Hoje vocês tão judiando Mandioquinha frita Então não aguento não, hein Aí é maldade É Boa tarde, Nico Aqui é o Washington De Patinga Barra Esperança Estamos aqui assistindo O BG Grande abraço Em todos vocês Vocês são mil O Gabigol Falando que tá Volta o feixe Esse cara Conecta a comida De todo mundo Não, a pessoa na rua Encontra comigo Fala que eu que fico É a turma aqui, ó Ó, vocês são mil Manda um abração Pra minha esposa Charlene E filhas Laura E Marcela Bora almoçar? Ó, Washington O Gabigol Tá reclamando Que não tem feijão Hã? Quem falou com ele Que não tem feijão Aqui? Hã? O feijão Tava fermentando O Gabigol É, ué Não deu tempo não O que é isso aqui Gabigol? Gabigol Fígado Acebolado Encebolado Acebolado Mas que como Ô, Washington Eu tô dentro aí Nós temos que ir lá Pra visitar o Washington Lá no Barra Esperança Ele sempre tá mandando Mensagem pra gente aqui Aqui é o guisadinho Você coloca isso aí No meio de um feijãozinho De um agu, filho Você tá doido? É Daqui a pouco Tem mais mensagem No telespectador 99111443 Não vou mandar Porque fica falando mal Da minha comida Então eu não mando não Porque deixa paciência mesmo Aqui na minha cabeça É Mas manda, manda, manda É bom, é bom É bom